Boa tarde, família, acabamos de chegar pra mais um, mais um rachão dos cria, né? Não costa que ser o esquadro só, mano, os moleques já tá na quadra, daqui a pouco começa a filmagem, fechou? Tamo junto. Pô, tem que ir, né? Depois de caramba, os oito dias sem vir, já solta. Tá boa, lá o próximo. Cari, é isso. Tá boa, tá boa, tá boa. Sabendo o que, do que que vem a comida, você não vai fazer isso. Sim, claro, é lógico, a banda, dá um abraço, caralho, sério, não, 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 você pregou, mais que o pregador. Você entendeu o que vem agora? Nossa, você tá melhor que o Edmar C. Tô indo ali no mercado, sabe, sim. No mercado, no meio do jogo. Ô, vou ter a marca do próximo, jogador não vai fazer isso. Nada de mal. Oi, falta isso aí, Lezinho. Tá dormindo, ó, que balboa. É Rodrigão, vai. Ah, Rodrigão. Nossa, agora. E a toma, tá pego. Cara, é sem briga. Como que é o nome? Como que é o nome, Eduardo? Olha o nível do rachão, rapaziada. Vem, vem, rapaziada. Vem que tá estralando. Não, você não. Você não, você não. Você não. Ai! Nossa, meu Deus. Meu Deus. Nossa. E aí, Juninho? Beleza? Calma, né? Calma pra cima, né? Vou sem rei, toma. Nossa. Toma. Esse moleque é chato, hein, mano? Caramba. Nossa. Nossa. Meu Deus. O que é eu, que é eu? O que é eu? O que é eu? O que é eu? Meu Deus. O que é que é que foi? O que é que foi que é que foi? Ei, ei! Ei, ai! Calma! Calma, calma! Calma! Vamos, só vim mais um! Calma! Sentou! Sentou! Nossa! Vem! 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 Ah, meu Deus. Foi. Vai pra cima. Ah, meu Deus. Meu Deus do Céu! Pega tudo, vai! Agora! Agora! Ele empurrou o caralho! Vai lá, balança! Vai lá, balança! Vai lá, balança! Boa! Sinta! Sinta! Caralho! Vai rápido, vai rápido! Vem pra cima, caralho! Eu não percovo o pé, não! Pelo de engordinho! Boa! Vai, vai, vai! Fecha a ala! 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 Fala! 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 Tomou, hein, negão? Você trouxe a premiação do rachão! Fala! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?